Toot toot Não pará Nem desanimar Quem me dá Forças pra vencer Não desistirei Pra onde irei Senhor Tu és A porção Tome Herança Do meu Carice Senhor És Meu amor Pra onde irei Se faz Tu és meu Salvador Amor 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 Já Senhor, Tu és a porção, a minha herança, o meu carizinho, Senhor. És meu amor, não tirei, e só Tu és meu salvador, és minha herança, o meu carizinho, Senhor. Senhor, Tu és a porção, o meu carizinho, Senhor.